Olá! Você sabia que a sua igreja está participando de uma transformação na nossa cidade? Sim! Através das Casas de Paz. Você sabia que nós temos casas que estão sendo completamente restauradas? Casamentos que estão voltando com um novo amor, filhos que estão voltando para casa, oportunidades de emprego que estão surgindo para pessoas que procuravam por muito tempo. Você pode fazer parte disso. Cadastre ainda hoje um Casa de Paz, ainda é possível. E se você está aí, firme em oração, no propósito, persevere. Creia que Deus fará uma transformação através da sua vida. Não desista de ninguém. Deus não desistiu de você. E não se esqueça de enviar o relatório. Juntos podemos mudar e transformar esse contexto tão ruim da nossa cidade. Estamos contando com você. Deus abençoe.